Alerta de spoiler, se você não leu o capítulo 1103 que acabou de sair, pode pausar o vídeo e ler, porque a gente vai abordar os acontecimentos fantásticos que tomaram Egghead e mudaram tudo que tá acontecendo nesse final de saga em One Piece. Como por exemplo que o M Underline Tell perguntou, Kizaru Mugiwara? Cara, então, já pra começar a gente tem que falar sobre isso. A gente teve a construção do Kizaru, compreendemos o quão perto ele realmente estava de Kuma, de Vegapunk, de Bonnie, de Sentomaru, e no momento fatídico quando o Saturn tá aterrorizando todo mundo, ele dá uma levantadinha, uma olhadinha, ele lembra do seu passado, ele lembra dos seus amigos, ele vê que ele está em perigo e fala, pô, se mal eu vou pedir um McDonald's aqui. E aí ele simplesmente começa a alimentar o Luffy, né? Eu duvido que o Kizaru, na velocidade da luz, não tenha apertado o botão de alguma máquina, conseguido alguma comida e tal, e tacado pro Luffy e depois, psiu, voltado pra lá e falo, ah, sou só um trabalhador, cansado, não suspeitem de mim. Cara, Kizaru Mugiwara, confirmado, pode ter certeza. Assim, brincadeiras à parte, a gente vem batendo nessa tecla que ele ia dar uma traidinha, uma traidinha de leve, alguma coisa entre, Saturno, você é muito desgraçado, eu vou te matar, ou então só uma vista grossa, uma passadinha de pano, pronto, tá aí. A passada de pano letal, porque o Luffy vai levantar, e aí Saturno, segura. Segura porque tu já tá segurando muita coisa, né? Marcelo Borges perguntou, Bonnie viu todas as memórias do pai, como ela não saberia sobre o colar? Vegapunk tem um plano, confia. Assim, eu acho que a maneira que você experiencia não é literalmente todas as memórias, são as memórias que o Kuma, o Vegapunk, extraem e sintetizam ali para a reprodução do que foi a vida do Kuma. Minha impressão é o que acontece. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer? Caraca, a Bonnie viu literalmente todas as vezes que o Kuma lavou o rosto. Viu todas as vezes, literalmente, que o Kuma comeu, e tal, não sei o que lá. Enfim, coisas banais. Não, a resposta é não. Por isso, eu acho que essa questão do colar não é algo que ela necessariamente tinha que ter visto, nem especificamente um furo no roteiro. Acho que ainda tem surpresas, mesmo com a Bonnie tendo experienciado a maior parte da vida do pai dela, através das memórias. Mateus.Civ, Como que o Kuma descobriu onde a Bonnie estava e que estava em perigo? Cara, muita gente vai falar isso, mas pai sabe. Pai sabe, pai sente. É um sexto sentido, é uma coisa que vai além da nossa própria humanidade, além das nossas partes humanas, emocionais, físicas. O pai sente. Fora essa resposta, tem a resposta também que é... Talvez ele esteja cumprindo alguma programação, talvez tenha uma coisa a ver com a arma do reino antigo. Eu não sei, mas eu acho que existe alguma conexão que vai além. Porque tem um detalhe muito específico. Se vocês notarem, no socão do Kuma, ele está usando o haki do armamento. Então, tem vontade, ele tem uma humanidade que vai além da programação fria do Vegapunk. Eu acho que esse dispositivo de switch de personalidade pode ter sido ativado sem querer ou por querer. Quem sabe quando o Akainu tirou metade da cabeça do Kuma, ele não tirou algum compartimento importante que previnia o Kuma de dar a luca, de surtar. Se bem que ele já estava surtando, né? Mas assim, coisas podem ter acontecido. Está muito no ar ainda, acabou de acontecer. Mas eu acho que vai ser esse lado duplo, assim. Talvez tenha explicação técnica, mas a emocional vale muito também. Porque o Luffy, ele está comendo agora. Então, o Oda está preparando ele para voltar ao combate. O que provavelmente já explana que o soco do Kuma vai ser absurdo. Vai dar um dano que eu tenho certeza que vai ser considerável. Mas eu duvido que vai matar o Saturno com um soco só. Não é um Kingspunt do Elisabelo, né? Que derruba até em Oncou. Então, eu acho que é isso. Vai ter talvez um Kuma e Luffy versus Saturno. Ou quem sabe até o Saturno vai destruir, vai matar o Kuma. Vai explodir ele, talvez, né? Como a gente tem especulado aí que esse dispositivo possa ser acionado num sacrifício final. Ou então, de uma maneira mais cruel de fazer a Bonnie sofrer, né? Que aparentemente o Saturno adora. E aí, nisso, sobrar a Nica, Deus do Sol, pra salvar a Bonnie. Pra herdar essa profecia, herdar essa vontade. Contra o terrível e poderoso vilão Saturno. Lorna Silveira, 22. Será que o Titch não dorme porque outra alma, Shebek, assume sua personalidade? Igual o Hakuba? É, o Lipe, por exemplo, acredita que o Titch tem, sim, uma parte da alma, uma parte da vontade do Shebek dentro dele. Até um pouco mais intenso, porque senão o Tom Mineiro não ia estar falando que o Barba Negra ia estar grave. Enfim, moral da história, acho que é possível, faz sentido. Eu gosto dessa encarnação, dessa coisa de possessão entre a alma, uma alma distorcida, uma alma doentia, como a do Shebek, se unindo a do Titch. Ao mesmo tempo tem muito o simbolismo da trinca, né? Então, será que ela tá faltando um, ou será que não tem nada a ver com o Shebek e realmente são três Barbas Negras? É difícil essa, mas gostei da sua visão, Lohan. Boa. Um grande azul. Podia o Buggy ser o rei do mundo, enquanto o Luffy seria rei dos piratas? Se for Rox the Buggy, eu acredito, hein? DanJesus94. Acham que o Gorosei ou algum outro vilão vai morrer nesse arco? Provavelmente sim. Eu acho que o Diego Garcia e Saturno morrendo pode ser o incidente final de Agui Red. Ou, quem sabe, o Barba Negra roubando a fruta dele. Alguma treta cabulosa. Vai que a fruta dele é, de fato, uma zona mitológica do Ushione. E a gente tem comentado como o Barba Negra já tem. Loguia, na Yamiami no Mi. Paramécia, na Gura Gura no Mi, a do terremoto. E agora tá faltando o quê? Uma zona. E a gente viu que a zona mitológica é, talvez, a modalidade de fruta mais roubada. E aí, o cara que tem mais fruta, não vai ter todas as frutas mais roubadas? Meio que faz esse sentido. Porque tá chegando, né? Uma embarcação do Barba Negra. Então, se você tiver que matar o usuário pra pegar a fruta dele... Cara, quem sabe o Saturno não fica, sabe? Na colherinha, ficar mal depois de tomar muita surra do Kuma. Tomar muita surra da Armadura Gigante. Tomar muita surra do Luffy. Quem sabe até o Kizaru pode juntar nele. E aí, no finalzinho, que nem contra o Barba Branca, chega o Barba Negra só pra coletar e matar e finalizar. E obter as vantagens, e obter os poderes. E pegar a York pra tripulação dele. E fazer uma porrada de coisa. E o Chapéu de Palha fugindo e tal. Uma vitória com gosto de derrota. Uma derrota com gosto de vitória, sabe? Acho que seria bacana. No final de aqui, Red confia. Pedro Leandro. O soco do Kuma no Saturno vai superar o do Luffy em Sabaori, no Dragão Celestial? Cara, em nível de poder, a resposta é sim. Fato que vai superar. Tá vindo com o Haki. Ainda tem a fruta da patinha, que a gente não sabe o efeito que vai ter num socão. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, vai superar num sentido amplo? Não. O soco do Luffy no Tenryubito, no arco de Sabaori, talvez, sem brincadeira nenhuma, seja o maior soco da história dos animes. E justamente por isso, não tem como superar. Não tem como superar. Não tem. Não tem como superar. Foi muito icônico, foi muito histórico, foi surpreendente. Agora, é uma referência, pô. Esse soco do Kuma é uma referência ao que ele viu o Luffy fazer. De certa maneira, é o Oda brincando com esse conceito, né? De que quem veio primeiro, o Kuma ou o Nika. O Kuma criou o Nika, mas o Nika fez o Kuma ser quem ele é. E nessa brincadeira toda aí, a gente tá encontrando os dois maiores socões de One Piece. Tá maravilhoso. Caralho, helicóptero, filha da puta. Yuri Jordan 1. Qual as chances de Alvida derrotar Hancock? Já que ela se achava mais bela desde o início da história. Zero, pô. Hancock vai limpar o chão com a cara do Alvida e vai aproveitar que não é muito aderente e vai fazer aquele... Tá ligado? Só pra dar aquela limpezinha que tu passa o dedo assim e fica... Não vai ter como. Sinto muito. MXG? XXZ? Você acha que o robô gigante Jagged vai ligar com as memórias de Kuma? Cara, acho que acabou as memórias de Kuma, né? Estourou o fez. Então, talvez alguma programação antiga. Talvez uma questão de hackeia. Tem que ver como eu vou fazer isso aí, mas... Não sei. O robô gigante acho que vai ter uma relevância ainda que a gente esqueceu. Ele tá ligado. Faz sentido. É o poder de Nika. É o Luffy. É o Kuma. Tudo isso entra em questão. Mas eu não sei se ele vai ligar com as memórias do Kuma em específico. Tá ligado? Hugo 200, 300, 13. Como vocês acham que será a reação de Kuma e de Bonnie ao ver Luffy no modo Nika? Abraço, Portugal. Abraço. Cara, eu acho que essa pergunta é muito capciosa. Porque a gente espera que o Kuma ou que a Bonnie tenha uma reação especial. Só que o Kuma, ele tá robotizado. O quanto será que ele readquiriu? Eu acho que seria maneiro se tivesse caído uma lágrima. Se antes do Saturn destruir o Kuma, o Nika aparecesse, né? O Luffy salvasse ele e tal. Seria muito épico. Se o Nika salvasse o Kuma, ia ser muito épico. E a Bonnie presenciando também ia tornar mais incrível ainda. Eu acho que eles iam chorar muito, pô. Iam ficar muito felizes. E talvez começar a dançar. Imagina se eu não começar a dançar enquanto o Luffy desse a porrada no Saturno. Pra mim, seria o melhor final. Galera, esse foi o vídeo. Curtinho, rapidinho aqui. Só pra vocês não ficarem também na secura. Até sair o review. O Luffy tá trabalhando já arduamente pra sair o review mais completo, mais técnico, mais caprichado possível. Enquanto isso, tamo com esse videozinho aqui. Obrigado, Alan, pela edição ajado, pela moral. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Eu sou o Dereck. Capítulo absurdo, 1103. Quente demais, quente demais. Vamos ter que falar com vocês sobre isso. Review amanhã. O resto da semana vai tá meio louco. A gente talvez anuncie live, talvez anuncie mais vídeo, não sei. Fiquem ligados em redes sociais. E é isso, galera. Valeu! Valeu! Pó de palha secreto. Cara, eu tenho uma consulta. Daqui a uma hora, no Alergista, tudo saiu correndo uma loucura, mas... Pô, o Ampice é bom demais, né? O mangazinho absolutamente perfeito. Toda a construção do Nika, toda a construção do Kuma, todo esse passado, esse flashback triste com a Bonnie, a revelação do vilão Saturno é um tremendo de um FDP. E aí, você cheio de ódio, enquanto ele esfrega na tua cara todas as maldades, dá mais detalhes sórdidos, traz mais coisa ruim, aparece o nosso herói, cara. O cara que é o nosso herói, desde o início desse flashback, é o nosso herói, desde Thriller Bark, desde antes, até desde a gente saber que ele existe, Kuma aparece, mesmo com todos os ferimentos, mesmo passando por tudo, mesmo robotizado, mesmo sem a consciência, com a consciência, com o Nika, sem o Nika, não sei. Dando o mesmo soco que Luffy deu em San Carlos, tantos capítulos atrás. O soco que fez ele decidir tornar... Não, o soco que fez... Foda-se, pode aparecer, cara, tu não vai disser nada também, o soco que fez ele decidir tornar Luffy Nika, de certa maneira, né? Ajudar esse garoto a atingir o seu potencial. E isso é tão, tão, tão brabo, que escrita boa, meu Deus, escrita boa. Caramba, isso é bom demais. É isso, galera, tamo junto, pode aparecer creto, e valeu! E valeu!